Magic Price Olá pessoal, tudo bem? Continuando então os nossos tutoriais, vamos falar agora sobre os valores de PMPF. Bom, o que é o PMPF? PMPF é uma sigla que significa preço médio ponderado ao consumidor final. E em quais estados ele influencia? No Espírito Santo, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Como ele é gerado? O governo faz uma média ponderada dos preços de venda dos medicamentos nesses estados. E através do site da Receita, ele solta uma lista com esses valores. E ele vai ser utilizado na base de cálculo da substituição tributária. Então, o valor de PMPF, por exemplo, desse item 63 e 58, vai ser usado na base de cálculo da ST no Espírito Santo. Assim, sucessivamente para os outros exemplos. E nós deixamos preenchidos esses campos aqui, tanto para consulta, quanto para puxar o dado e fazer o cálculo posteriormente. Magic Price Abertura 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 Abertura